Enfim, depois de idas e vindas e brigas e estratégias e DRs e vai, não vai, ele resolve vir te falar, depois de muita insistência da parte dele, que ele quer, de fato, assumir o relacionamento. Quer namorar com você, diz que vai te apresentar para a família, tudo, pacote completo, você fica toda feliz. Porém, você começa a notar que mesmo ele prometendo tudo isso, na prática, a coisa não mudou muito, não. Aí, chegando no final de semana, cada final de semana ele arruma uma desculpa. Ah, porque meu irmão precisa de mim, ah, porque a minha avó, ah, porque minha tia, ah, porque minha mãe ficou doente, ah, porque meu pai precisa que eu faça não sei o que para ele, ah, que eu vou precisar viajar a trabalho. Ou seja, final de semana ele nunca está com você. Você não conheceu nenhum amigo dele, você não está nas redes sociais dele, nem adicionada, nem com status, nem coisa nenhuma. E ele insiste em encontrar com você somente durante a semana. Veja, ninguém consegue esconder e mentir uma coisa durante muito tempo. Claro, vai passar um final de semana, ele vai te dar uma desculpa, você não vai gostar muito, você vai aceitar. Segundo final de semana, você já vai estar torcendo nariz. Terceiro final de semana, você vai falar, opa, aí tem. Ou se não, ele encontra com você na sexta, no sábado, ele nunca pode. Ele sempre some no sábado, ele manda mensagem, ele fala com você, mas efetivamente, fisicamente com você ele não está. Então, você pode ter certeza que ele está o quê? Enrolando você. É claro, ele quer manter você ali com ele. Então, entre aspas, ele falou que ele está, que vocês são namorados, só que vocês são namorados entre quatro paredes. Na prática mesmo, ele continua solteiro, porque você não aparece na vida dele em nada. Então, isso é uma coisa que você precisa ficar muito esperta. Quando você começar a perceber isso, passou um, dois, três, final de semana e nada, a coisa não muda, você tem que começar a direcionar esses encontros para o final de semana. Por quê? Sexta e sábado é dia de namorado. Então, o que você pode inventar para ele, por exemplo, se ele quer te ver numa quarta, numa quinta, numa terça, é falar para ele, olha, não vai dar essa semana porque eu estou fazendo um curso e esse curso é à noite. Então, não vai dar, a gente só vai poder se encontrar no sábado. Não tem como, ou ele te vê no sábado ou ele não te vê. Aí ele vai falar, poxa, mas esse sábado a minha avó, tá? Aí vai passar o primeiro final de semana. Na outra semana, você vai fazer a mesma coisa. Ah, essa semana não vai dar porque eu resolvi estender aquele curso. Então, essa semana inteira, de segunda a sexta, eu vou estar naquele curso à noite. Então, eu só vou poder no sábado mesmo. Ou seja, ele vai ficar no mato sem cachorro, na minha encruzilhada. Ou ele sai com você no sábado, que é dia de namorado, ou vai ficar muito claro para você que aí tem coisa. E aí sim, você pode tomar uma providência, você pode se posicionar em cima de fatos reais e não achismo. Porque eu acho, gente, que a pior coisa que tem é a gente ficar no acho. E a gente ir lá falar com o cabra, querer dialogar, querer bater boca, querer passar para ele aquilo que você está vendo, de uma coisa no acho sem algo real, algo que comprove a tua teoria. Então, eu sou a favor de estar em dúvida se você tem que se munir de provas. Você tem que realmente falar, não, estou vindo aqui falar com você na certeza, por quê? Por causa disso, 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 disso. Aí não tem mais como com a pessoa negar. E também não tem como a pessoa passar a lábia, a conversa em você. Quando a gente está insegura, quando vai falar com um homem, eles percebem isso. E é muito fácil um homem passar a conversa quando a gente está assim. Então, você tem que agir que nem advogado num processo. As advogadas aqui já sabem, que me escutam, que me veem. Por quê? Porque quando você vai para um processo, para um juiz, você não pode chegar lá com a tua opinião ou com um acho. Ah, eu acho. Não, não tem acho. Ou você prova ou a tua tese está fora. Você perde. Então, você tem que comprovar. Então, faça a mesma coisa na sua vida pessoal. Um beijo para vocês. Até amanhã.